Olá, seja bem-vindo à segunda aula do nosso curso de Android. Nessa aula, responderemos do que você precisa para começar a desenvolver aplicativos. Para que você comece o desenvolvimento de um aplicativo, você precisa apenas de uma noção de programação na linguagem Java e das ferramentas de desenvolvimento para Android. Dentre as ideias disponíveis para isso, destacam-se essas três. O Android Studio, que é a IDE oficial para o desenvolvimento de Android. Eclipse for Android Developers, que é uma versão do Eclipse que traz os plugins necessários para que se desenvolva para Android. E se você preferir usar o NetBeans, tem esse NB Android, que é um plugin para o NetBeans para que você consiga desenvolver em Android. Nesse curso, nós utilizaremos o Android Studio, por ser a ferramenta mais completa e ser a ferramenta oficial do Google para isso. Agora, eu vou ensinar como instalar o Android Studio nos diferentes sistemas operacionais. Inicialmente, eu vou ensinar como instalar no Linux, depois no Windows e no Mac. Primeiro, a gente vai aqui, Download Android Studio. Aceita os termos. E clique em Download Android Studio for Linux. Eu já baixei, tá? Eu já tenho ele aqui. Por isso, eu não vou fazer isso. Eu vou abrir aqui o arquivo. Clico com o botão direito. Extrair aqui. Ok. Depois de extraído, eu vou mover esses arquivos para a pasta pessoal. Você pode colocar essa pasta onde você quiser. O local onde ela está, o local onde ela vai ficar, não importa. Vou abrir a pasta. Depois, pasta BIM. E eu vou executar esse arquivo. Studio.sh Eu vou clicar com o direito. Abrir no terminal. sh espaço Studio.sh Eu vou marcar, não importar as configurações. Depois de iniciado, o Android Studio vai solicitar que você possa download do SDK do Android. Next. Escolhe o tipo de instalação. Vou deixar em Standard. Escolhe o tema. O tema fica a seu critério. Eu, particularmente, prefiro usar o tema escuro. Aqui as coisas que ele vai baixar. Next. Finish. Se você clicar em Show Details, você vai ver as coisas que ele está baixando. Esse processo pode demorar um pouco, dependendo da velocidade da sua internet. Após terminar o processo de download, clicamos em Finish. E essa é a tela inicial do Android Studio. Uma dica importante é que, para que você consiga achar o Android Studio no menu do seu Linux, é necessário que você clique em Configure. Create Desktop Entry. Ok. Agora você já pode vir no menu e digitar Android Studio. E ele vai estar disponível para o seu uso.